Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma aula do meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os nossos filtros elétricos, vocês estão na playlist de amplificadores operacionais. A gente está fazendo uma série de vídeos sobre filtros elétricos, a gente tem mais de 50 aulas aqui no nosso curso de amplificadores operacionais, um curso bem completo mostrando todas as configurações. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o filtro passa-baixas ativo de primeira ordem, mais uma configuração para você saber, a gente já falou sobre esse cara nas aulas anteriores, mas eu vou te mostrar mais uma configuração para você inserir aí no seu repertório. Vai mostrar basicamente toda a matemática desse cara, o que você precisa saber para identificar que ele é um filtro de primeira ordem, porque a gente já mostrou a matemática desse cara nas aulas anteriores. Então hoje é uma aula bem rápida para você entender e verificar essa configuração como filtro ativo de primeira ordem. Beleza? Então a gente já mostrou coisas parecidas, vale a pena você assistir, porque se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista para você entender o que a gente está falando aqui. Então o objetivo dessa aula basicamente é você inserir mais essa configuração no seu repertório. Beleza? Então antes da gente mostrar para você, vamos fazer o de praxe, tá? Pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Beleza? Também compartilhe esse vídeo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com esse conteúdo. Por que fazer isso, professor? Porque a gente vai conseguir impactar cada vez mais pessoas. Cada vez mais pessoas vão descobrir esse nosso conteúdo, tá? Com profundidade, toda a parte didática que a gente trabalha aqui. Beleza? E isso vai ajudar mais pessoas. E vai, claro, ajudar a gente a crescer aqui no nosso canal. Tá legal? Beleza? Para você que não sabe, a gente tem uma comunidade exclusiva também no Telegram. O link está aqui na descrição desse vídeo, caso você queira participar, clica nesse link que você vai ser direcionado para lá. Tá legal? Então vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Bem, então vamos lá para o nosso ambiente da prática, onde eu vou te mostrar o filtro Passa Baixos, Ativos de Primeira Ordem, mais uma configuração desse cara, tá? Então olha, a configuração é essa aqui, ó. Que me diz o seguinte, ó. Esse aqui, se você parar para observar, essa aqui é a configuração do seu filtro passivo, tá? RC Passa Baixos. A gente mostrou essa configuração para você, nas aulas anteriores. E essa aqui é a sua configuração de buffer, tá? Beleza? Então quando eu faço VX sobre VI, eu vou ter uma configuração de um filtro Passa Baixos passivo, mas quando eu coloco esse cara com a entrada do nosso buffer, a sua V0 vai ser igual a VX, então a sua saída vai ser igual a entrada. Como eu estou colocando o amplificador operacional, você tem um dispositivo ativo, então você tem um filtro Passa Baixos ativo de primeira ordem. Beleza? Vamos só recuperar os conceitos, assim, o circuito é esse, tá? Então você já insere esse circuito aí no seu repertório. Vamos só recuperar os conceitos, revisar os conceitos que a gente mostrou na aula das aulas passadas para você verificar que isso realmente é um filtro Passa Baixos ativo de primeira ordem, tá legal? O que é que acontece? Quanto é VX sobre VI? Está fazendo um divisor de tensão aqui, né? Então você vai ter 1 sobre SC no numerador, dividido por R mais 1 sobre SC, que é o que você tem aqui. Multiplicando por SC em cima e embaixo, o numerador vai ficar igual a 1, e o denominador vai ficar igual a quanto? Vai ficar SCR mais 1, né? Porque multiplicando esse cara por SC vai ficar igual a 1, tá legal? E isso aqui, essa função de transferência, como a gente já mostrou nas aulas passadas, isso aqui é uma função de transferência de um filtro Passa Baixos, de primeira ordem devido a esse expoentezinho aqui, tá? Aí o que acontece? Como V0 é igual a VX por causa do buffer, então você vai ter V0 sobre VI, sendo igual a essa expressãozinha aqui que a gente acabou de mostrar, 1 sobre SCR mais 1, em que essa funçãozinha de transferência é baseada em um filtro Passa Baixos, beleza? Então, essa aula foi bem rapidinha, só para a gente te mostrar esse conceitozinho aqui, e você inserir mais essa configuração de um filtro Passa Baixos ativo no seu repertório, em que combina o filtro Passa Baixos passivo com a configuração de buffer. Juntou essas duas, você vai ter esse resultado aqui, beleza? Então, nessa aula de hoje, você conheceu mais uma configuração de um filtro Passa Baixos de primeira ordem ativo, empregando a configuração buffer, tá? Então, você já tem isso no seu repertório. Insere mais essa configuração para você olhar para o circuito e conseguir identificar. Perceba que a gente tem várias configurações que a gente mostrou nesse curso, então, perceba. Os circuitos maiores, mais complexos, perceba que eles são combinações dessas pequenas configurações, dessas configurações conhecidas. Então, é importante que você crie essa habilidade de olhar a configuração e conseguir identificar qual é o circuito. Isso vai facilitar muito a análise de circuitos mais complexos, tá legal? Então, espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz aqui nos comentários se essa aula ajudou você, se ficou alguma dúvida. A gente interage através dos nossos comentários, tá legal? Desejo bons estudos para você. Fique bem, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá legal? Compartilha esse conteúdo que você gosta também, beleza? Tchau, tchau e até a próxima aula.